A gente tá chegando em Goituba, aqui tem uma galera pulando de paraquedas. Ah, não tem mais nenhuma galera pulando no ar. É, agora tem uma galera, Diana. Ai, tá balançando. Eu falei pra minha mãe, mãe, você já tá sendo aqui a gente vai tentar de balão? Olha os aviãozinhos preparando pra subir, ó. Desceu uma leva de paraquedistas agora. Não tem mais nenhum no ar. Não tem mais nenhum no ar. É muito quente isso. Ai, subimos. Ai, subiu. Como hoje está ventando muito, esse é o nosso limite. Vamos fazer de conta que tá mais alto pra vocês não se empolgarem. Volta pra mim. Que é isso, moço. Dá mais medo do fogo em cima da cabeça do que do balão. E o que nós estamos fazendo aqui? O papo está instalando esse revestimento acústico no QGN e na Secrets com esta cola. Papo, bota a cola aí. Ele cola cílios, ele cola placa, especializado em cola. E o papo tem que tomar todo o cuidado e o capricho pra que essa linha, pra que o desenho não fique torto. Né, papo? Né, papo? Ai, subiu. Ai, subiu. Ai, que lindas. Que confortável. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Olha. Quem tá aqui pela presença de todo mundo. Vamos tirar uma foto antes de todo mundo? Espera. Calma aí. Eu tô com medo das perguntas de vocês, né? Porque vocês são polêmicas. Eu vou sortear aqui e vou tentar responder o máximo que eu puder. Espera aí. Ó, a Kawane... Kayane Mandina. Oiê! Ó, ela perguntou assim, como você reage a saber que tem tantas seguidoras? Calma, calma. Tá tudo bem. Adorei sua pergunta. Obrigada. Não foi badado. Eu fico muito feliz, mas eu também fico um pouco, assim, sem saber, sem entender direito, né? Porque, não sei, eu comecei a postar vídeos por brincadeira, assim, e foi acontecendo, não foi uma coisa que eu quis ser famosa. Eu não me vejo como famosa porque eu sou uma pessoa normal e compartilho meu dia a dia com vocês. Então, quando eu tenho a oportunidade de fazer eventos grandes, eventos como o do Eldorado... Quem tava lá no evento do Eldorado? Nossa, gente! Eventos enormes, assim, eu fico muito nervosa, muito ansiosa, porque é muito diferente ver a galera e interagir só na internet. Então, eu fico muito feliz. Obrigada pela pergunta. E aqui, no momento, família está saindo a lavação de roupa suja. Né, vó? Né, menina? A Nina, a Berta tá quietinha ali, o maçã. Chegou agora na família, parece. Fala. Fala, você entra pra ver de alguém? Já tô causando aqui. Que calor, você já vem com essa câmera na minha cara? Tá bem? Chegamos aqui no ambiente do Fernando Contoni, já o primeiro daqui. Oi, amores. Que bom? Tudo bom? Oi, amores. Fala, oi, amores. Oi, amores. Se eu visse o seu ambiente, já o homem nem do seu nome. Deixa eu ver o que eu quero pra minha casa, que é dessa mesa. Deixa eu ver o que eu quero pra minha casa. Deixa eu ver o que eu quero pra minha casa. Deixa eu ver o que eu quero pra minha casa. Mas essa mulher é mais linda, ela pode usar qualquer coisa que, olha, o blazerzinho, a calça tá ótima, né? E o bom dela é que ela tá sempre com salto, né? Essa tia... Que salto? Ela só salta e enfina a bunda, gente! Essa atual conjuntura toca tudo! E acaba os colinhos da revista, hein? Cês viram? Tchau, tchau! Que salto! Que salto! Inscreva-se no canal! Aposto em assistir e para praIA. Agora, nós estamos falando sobre a mãe. ovo de codorna eles estão dando uma dica tipo ovo de codorna como é amigo? ovo de codorna vai sangrar o nariz ovo de codorna vai sangrar o nariz então antes de ir pra casa vou passar no mercado ovo de codorna ovo de codorna possível com amendoim esse é o segredo ovo de codorna a minha vida vai e a minha vida a nossa cultura é futebol é bonito já vou correr a noite vai não vai você vai é E a gente não tem que despedirão E a gente não tem que despedirão E a gente não tem que despedirão Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado. Obrigado. Obrigado.